É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de 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 olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Aqui Eu nunca disse que iria ser A pessoa certa pra você Mas sou eu quem te adora Se fico um tempo sem te procurar É pra saudade nos aproximar E eu já não vejo a hora Eu não consigo esconder Certo ou errado eu quero ter você Você sabe que eu não sei julgar Não é meu dom representar Não dá pra disfarçar Eu tento aparentar fieza Mas não dá É como uma represa pronta pra jorrar Querendo iluminar a estrada Acaso o quarto onde você está Não dá pra ocultar Algo preso quer sair do meu olhar Atravessar montanhas e te alcançar Tocar o seu olhar Te fazer me enxergar E se enxergar em mim Aqui Agora que você parece não ligar Que já não pensa e já não quer pensar Dizendo que não sente nada Estou lembrando menos de você Falta pouco pra me convencer Que sou a pessoa errada Que sou a pessoa errada Eu não consigo esconder Certo ou errado eu quero ter você Você sabe que eu não sei julgar Não é meu dom representar Não dá pra disfarçar Eu tento aparentar frieza Mas não dá É como uma represa pronta pra jorrar Querendo iluminar a estrada Acaso o quarto onde você está Não dá pra ocultar Não dá pra ocultar Algo preso quer sair do meu olhar Atravessar montanhas e te alcançar Tocar o seu olhar Te fazer me enxergar E se enxergar em mim E em mim Aqui E aí E aí E aí